Um abraço carinhoso para todas e todos do Brasil e do mundo que estão aqui acompanhando o Espiritualidade na Ação dessa segunda-feira. A temática de hoje é muito direta, espiritualidade e filantropia. É um assunto, talvez, até que vocês não entendam, assim de imediato, porque filantropia, na sua origem, é fazer o bem. É fazer o bem. Mas, no entanto, nem tudo é como nós sonhamos. Indo direto no assunto, vai começar conosco hoje o professor da USP, de Direito Constitucional, o nosso querido professor Corrado, que é articulista da Folha de São Paulo. Professor Corrado, bem-vindo! Olá, Frei. Que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar. Admiro muito o seu trabalho. Já nos cruzamos, lá nas duas lutas pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, onde eu dou aula de Direito Constitucional e discuto esses temas com bastante frequência. Que bom saber. Professor Corrado, a Educafro decidiu escolher uma escola poderosa, potente, de São Paulo, para começar o debate sobre o mau uso da filantropia. Mas, antes de falar sobre isso, esse programa é um programa de espiritualidade. E muita gente pergunta o que tem a ver espiritualidade com filantropia. Então, primeiramente, para o senhor, o que é espiritualidade na sua vivência diária e como tem a ver esse tema, filantropia e espiritualidade, no seu coração? Obrigado, Freire. Bom, eu acho que eu vou dar uma resposta curta para essa pergunta que não é simples resumir e traduzir rapidamente, mas acho que espiritualidade eu entendo como a construção de um sentido para a vida humana, ter coerência com esse sentido, prestar contas com essa concepção de boa vida que nós elaboramos. E, nesse sentido, para mim, espiritualidade tem uma grande intimidade com as reflexões morais e éticas que dizem respeito à nossa vida individual e à nossa vida em coletividade, que nós, ao longo da vida, idealmente, temos que ter consciência desse contexto moral e ético do qual a gente participa, precisa tomar decisões, e ser coerente nessas decisões, para mim, é a síntese de uma espiritualidade. Muito bom. Eu quero dizer para todas e todos que a Kate, também, que trabalha conosco nesse programa, está impossibilitada de participar hoje, deu um probleminha com ela agora à tarde, e como vocês são compreensivas e compreensivos, vocês vão perdoar a Kate e nos perdoar por estarmos só em duas pessoas nesse programa. Bom, professor, nós, a Educafro, estamos muito incomodados com referência ao acesso do pobre à educação. Infelizmente, o serviço municipal, o município, a prefeitura municipal e o Estado, o governo estadual, em São Paulo e no Brasil inteiro, continuam extremamente irresponsáveis com a educação. De modo que a filantropia que foi desenhada e que recebeu o nome de lei da SEBAS, essa filantropia está sendo, há alguns anos, uma maneira espiritual, bonita, límpida, de fazer o bem. O que é fazer o bem? Ora, se eu tenho um colégio de alta qualidade, o Estado diminui o imposto, tira o imposto desse colégio e transforma esse imposto em vagas no colégio. Então, a vaga, a tal bolsa, não é uma bondade da escola. A tal bolsa é uma vaga pública em uma instituição particular. Eu entendo assim. Como é que você está vendo isso? Bom, Frei, eu escrevi uma coluna sobre isso na semana passada, e eu achei, não só me interesso por esse tema, dado a minha área de estudo, minha área de ensino e escrita, como eu tenho um vínculo pessoal com esse colégio. Eu estudei 13 anos no Porto Seguro e fui do meu jardim 1 ao terceiro colegial. Eu e meu irmão e minha irmã mais velhos. Então, a minha família tem uma longa conexão com esse colégio. e temos muitas memórias, muitas delas positivas. Nosso crescimento, nossa formação e nosso desenvolvimento intelectual e social se deu nesse contexto. Então, eu estou dizendo isso para dizer que eu tenho essa conexão pessoal e muitas das minhas relações sociais ainda estão ligadas a essa origem. E eu também tenho nessa memória uma memória específica de ter convivido nesse ambiente, nesse espaço físico do colégio. Então, um colégio lindo uma área verde, edifícios, instalações muito agradáveis no bairro do Morumbi, com ginásios esportivos e sempre tive muita satisfação de estudar lá enquanto estudava lá. Mas isso eu conto na coluna muito rapidamente. Eu tenho na memória essa experiência de ter convivido pelos corredores do colégio episodicamente, não era uma coisa rotineira, porque existia uma certa divisão. E eu estudava de manhã e essa turma especificamente era da tarde, então era só quando eu estava no período da tarde no colégio, mas que era a classe do... Então, era a classe desse programa de gratuidade do Porto Seguro. E é nessa classe, ou nesse conjunto de classes para cada série, então era um corredor do colégio, um corredor específico, onde existiam as classes desse programa gratuito, que atendiam basicamente alunos e alunas, crianças e adolescentes carentes, pessoas de famílias pobres que vinham, sobretudo, da favela de Paraisópolis, que ficam quase ao lado do colégio. Isso sempre foi muito estranho para mim, não só o estranhamento por conviver, porque eu também não convivia muito, era uma convivência, mas uma convivência muito distante, isso é bom que se diga. Mas uma convivência com esse abismo social brasileiro, mas era uma convivência de fato que a gente não tinha condições, e o colégio nem sempre nos provocou a elaborar sobre isso. O fato é que existiam alunos pobres na escola que não faziam parte do nosso círculo social. E foi só, enfim, depois de sair do colégio, depois de ir para a universidade, depois de refletir um pouco sobre isso, é que eu me dei conta dessa prática de discriminação, de segregação espacial, que é uma forma de discriminação. Então, claro, faz muito tempo que isso ocorreu, a consciência sobre isso no debate público, ela é uma consciência mais recente, e a consciência individual da minha parte, dos meus colegas, em função do que a gente viveu, é algo que leva um tempo, ou não necessariamente para todo mundo, mas para nós, levou um tempo. Mas essa foi minha experiência individual, ter vivido e crescido no colégio, que tinha ali um corredor com várias classes, cada série tinha a sua classe, de alunos pobres, carentes, na sua maioria negros, da favela de Paraisó. Dando o salto dessa memória individual para a situação jurídica de hoje, é importante discutir, bom, mas o que mais está acontecendo por trás dessa realidade, que já não é mais a que eu vivi, eu conto nessa coluna também, que o colégio, mais ou menos 20 anos atrás, construiu uma escola na comunidade de Paraisópolis. Então, aqueles alunos que antes ocupavam um espaço comum, apesar de numa classe segregada, mas ocupavam esse grande espaço comum do colégio, eles foram deslocados para essa escola construída na favela. E tudo isso pode ser visto de maneira elogiável, no sentido de que, bem ou mal, esses alunos estão recebendo um tipo de educação. Mas, quando a gente começa a olhar com lupa, a gente começa a perceber o aprofundamento daquela discriminação que, na minha escola, no meu espaço, no espaço que eu frequentava, já existia. Em primeiro lugar, claro, obviamente que a escola da comunidade não chega aos pés da infraestrutura que temos no Porto Seguro. Então, acho que esse é o primeiro ponto de diferenciação de condições. Então, aquelas instalações que alunos carentes usufruíam, mas usufruíam com limites. Os alunos carentes não podiam, por exemplo, entrar na piscina. Mas usufruíam das quadras de esporte, usufruíam daquele espaço. Então, eles foram para um espaço que pode... Não estou dizendo que é um mau espaço, estou dizendo que é um espaço muito inferior à escola central do Porto Seguro. a um currículo diferente. Então, o ponto de partida é segregação e discriminação. A gente pode discutir isso em termos da moralidade de se fazer isso. Falaram, ok, talvez não viole a lei, mas isso não é correto. por que o colégio com tanta boa vontade de ajudar os mais pobres não faz isso de maneira mais profunda? Por que precisa segregar? Essa é uma pergunta que vale para hoje, mas é uma pergunta que valeu sempre. Foi uma decisão da escola não colocar alunos carentes numa convivência com alunos ricos, por assim dizer. claro que há muitos argumentos imagináveis para isso, pela dificuldade dessa convivência do abismo social, argumentos históricos que a gente conhece, mas que a gente sabe que nunca se sustentaram muito. Teria sido muito mais rico o meu ambiente de sala de aula se eu tivesse tido a oportunidade de conviver com essa diversidade. na escola eu não tido. Então, a educação e as nossas lutas por igualdade foram amadurecendo e deixando mais claro o absurdo que é essa situação em tempos recentes. Posso dizer que ali pela década de 80 e 90 essa consciência ainda era pouco disseminada. esse é um debate do ponto de vista puramente moral, do quanto que foi correto e quanto continua a ser correto resistir à inclusão numa mesma sala de aula de alunos carentes e, obviamente, na sua grande maioria alunos negros. Mas tem um debate que torna essa situação tão ou mais grave que é um debate jurídico. debate sobre obediência à lei e obediência a regras da política pública de educação. E esse debate, já no plano jurídico, tem duas grandes questões. A primeira questão é direito à igualdade. Direito à igualdade se você pode, de fato, direito à igualdade não direito simples de se entender em cada situação concreta. mas, claro, que é possível dizer que alunos pobres estão sendo segregados num colégio. Eram segregados naquele modelo anterior, hoje, num modelo diferente de segregação, continuam a ser. jurídica. Essa é a primeira discussão jurídica sobre igualdade e não discriminação. Não é só moral, passou a ser jurídica. Nós temos uma legislação para isso, que, ali, no começo da década de 90, não tínhamos. Temos uma política pública para isso, e, naquela altura, o nosso sistema jurídico não era tão desenvolvido. mas tem uma segunda questão, que essa é a mais incontroversa. A gente não vai discutir o sentido da igualdade, como se pode diferenciar sem discriminar. Tem uma discussão difícil no âmbito do direito e da educação, mas tem uma discussão mais simples, que é essa que eu dei ênfase na minha coluna, que é a política pública de criação de incentivos para que escolas privadas para que escolas privadas pratiquem parte da sua atividade a filantropia, atividades filantrópicas. Com isso, recebem um certificado do Estado, chamado certificado do SEBAS, o certificado de entidade beneficente de assistência social. Porque as escolas que recebem esse certificado, não só escolas, mas outros tipos de entidade, mas as escolas que recebem esse tipo de certificado ganham isenção fiscal. Portanto, receber isenção fiscal é uma forma indireta de receber recurso público. A escola não recebe, mas deixa de pagar imposto. Significa indiretamente receber recurso público. E aí é que mora o detalhe mais cruel da prática desse colégio, onde eu tenho grandes memórias e, de fato, a gente não está aqui atacando apenas o Porto Seguro, porque sabemos que não é só o Porto Seguro que faz essa prática. para entrar de maneira honesta nesse debate, a gente precisa saber e não podemos esconder que isso é uma prática bastante comum às escolas privadas da elite brasileira. Então, é preciso chamar mais do que um processo judicial, que é importante para despertar esse debate, mas chamar essas escolas para uma discussão séria sobre legalidade. Mas só para voltar e fechar esse parênteses. Porque qual que é a irregularidade e ilegalidade do que o Porto Seguro, naquilo que o Porto Seguro está praticando? é que com o recurso público que o Porto Seguro recebe, que até põe em questão a própria noção de caridade, porque caridade com o recurso dos outros, pode-se perguntar que caridade é essa feita com o recurso dos outros. Mas toda a nomenclatura dessa política pública, dessa lei, é essa, filantropia, caridade, tudo mais. Então, esse recurso público por meio do qual o Porto Seguro constrói e oferece essa educação para a comunidade, e aqui não vai nenhum juízo de críticos sobre a qualidade dessa educação, eu estou supondo que é uma educação de qualidade respeitável, mesmo que não igual à educação prestada no colégio principal do Porto Seguro, mas essa educação é, portanto, financiada por esse recurso público, pode-se questionar o quanto que o fato dessa educação não ser tão boa e o fato de ser recurso público não ser caridade, esse é um primeiro plano desse tema. Mas tem uma coisa, e aqui eu fecho o raciocínio que eu estou demorando muito, estou falando demais, mas o que o Porto Seguro faz por meio desse recurso público que ele recebe, ele subsidia e dá desconto nas mensalidades que os alunos pagantes efetivamente praticam ou são cobrados. Então vamos imaginar um número hipotético aqui, vamos supor que o Porto Seguro recebe via isenção, portanto, recebe indiretamente um montante de 20x, não sei se 20x é 20 milhões, vamos imaginar 20 dinheiros. esse recurso público de 20 unidades que o Porto Seguro recebe, ele não é integralmente aplicado na escola da comunidade. Parte dele não vai para a escola da comunidade, mas vai justamente para abater o preço da mensalidade dos alunos pagantes. Isso se chama subsídio cruzado. Você pega esse recurso que é uma caridade com recurso não próprio, mas recurso público. O que já é em si um problema. Mas você tira dessa cesta de recurso público e joga desses 20x joga 10 de volta para o colégio pagante. Estou aqui trabalhando com números hipotéticos. Isso é até reconhecido pelo próprio colégio, o que é surpreendente. Eu cito essa frase de um texto que o próprio colégio publicou para comemorar 50 anos dessa atividade filantrópica. O colégio diz o projeto social beneficia não somente alunos bolsistas, mas toda a comunidade, incluindo alunos pagantes. Quando eu li essa frase eu falei, puxa, o colégio vai reconhecer que a convivência entre diferenças é importante para a formação e etc. Mas não foi isso que o colégio disse na sequência dessa frase. O colégio disse na sequência dessa frase o seguinte, que indiretamente usufruem da imunidade obtida pela instituição, já que a fundação não recolhe contribuições sociais possibilitando mensalidades reduzidas para os alunos não bolsistas. O que significa que ela está falando olha que beleza, a escola da comunidade é tão boa, tão boa, que ainda dá desconto para vocês, alunos pagantes. Isso é uma completa perversão da lógica dessa política pública. Então, a gente não está discutindo aqui se o Porto Seguro presta um bom serviço a falta de transparência financeira porque esse bom serviço prestado não só está sendo feito com recurso público, que a gente pode discutir isso, mas isso é o que está dizendo a lei e até aí é o sistema vigente dessa lei de filantropia. Essa discussão a gente poderia ter em um outro âmbito, mas essa é a lei. A discussão principal é será que esse recurso público que deveria ser destinado para a atividade filantrópica da escola da comunidade pode ser retornado como a própria escola diz para se reduzir mensalidades dos alunos não bolsistas? Acho que essa é a principal questão. Em resumo, de tudo o que eu disse aqui, estou fazendo uma longa palestra aqui, nem sou a pessoa mais indicada para isso. Mas existe um problema moral, existe um problema jurídico-constitucional sobre igualdade e existe um problema mais técnico, financeiro, de recurso público, de orçamento, de como um recurso público via isenção fiscal é indiretamente colocado de volta como subsídio cruzado para dar desconto para alunos pagantes. É uma perversão na política pública e a gente precisa saber o quanto tem sido feito, mas que tem sido feito a própria escola reconhece. Muito bom, professor Conrado, excelente sua explanação. Você, como professor, eu não esperava outra coisa, você deu clareza, todo mundo que estava sem conhecimento desse assunto, a partir da sua introdução rica, está mais sabendo o que está acontecendo. E aí, professor Conrado, eu quero mandar um carinhoso abraço para todos os alunos do Portinho, que é o Porto Seguro dos Pobres. Eu quero mandar um abraço para a diretora, professores, funcionários do Portinho e quero dar um abraço especial para todos os moradores da comunidade Paraisópolis. E por quê? Porque o Colégio Portão, o Colégio Porto Principal, circulou a mensagem lá do Colégio Portinho de que o que estávamos fazendo era uma maneira perigosa que obrigar o Portão, o Colégio Porto Seguro Principal, a fechar de vez as portas do Portinho, do Colégio dos Pobres. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, queridos, moradores de Paraisópolis, meus irmãos professores de Paraisópolis, do Portinho e funcionários, pelo contrário, o Colégio jamais vai fechar o Portinho, porque o Portinho é a galinha de ouro do Porto Seguro Colégio Grande. Como explicou muito bem o professor Conrado, no estilo dele de professor, ele não pode ter um linguajar militante como eu posso ter um linguajar militante. Então, vamos lá. Primeiro ponto, irmãos e irmãs, moradores, alunos do Portinho. vocês precisam refletir esse debate com bastante profundidade e sem paixão. Segundo ponto, é bom que vocês saibam e cobre do Portinho, do Portão, do Porto Seguro Principal, cobre deles a lei da Sebas e leia com vocês como um momento de cidadania. E se ele fizer isso, vocês vão encontrar lá na lei da Sebas um artigo que proíbe o colégio que ganha dinheiro, ganha grande dinheiro para dar a Bolsa de Tudor aos Pobres, proíbe segregar, proíbe separar. Portanto, você precisa entender que esse momento é muito especial. eu quero dizer para vocês que o meu irmão professor Conrado está com um horário, ele está fora do Brasil, está aqui participando conosco de maneira internacional, ele vai dar agora a mensagem dele e eu vou continuar dando a vocês algumas dicas, especialmente aos meus irmãos alunos e professores e funcionários do Portinho, do colégio Porto Seguro próximo a Paraisópolis. Então, meu irmão Conrado, sua mensagem final para todos, especialmente para os pais, alunos e professores do Portinho que estão com medo dizendo que agora nós vamos provocar o fechamento do Portinho. Muito obrigado, Frei. Eu acho importante ter um debate mais maduro e construtivo a respeito. o objetivo da gente fazer esse tipo de observação, esse tipo de discussão não é afetar ou deixar de reconhecer as boas intenções e os eventuais bons trabalhos que o Porto Seguro presta a muitas décadas. Não é também acusar nenhum colégio, de novo, o Porto Seguro faz parte de um sistema de escolas privadas que adota práticas muito semelhantes, não é acusar pela discriminação e nem nada. É sobre uso de recurso público. Mas, se os colégios quiserem aprofundar essa discussão também, é também sobre igualdade e não discriminação. É também sobre educação inclusiva. E questionar um pouco as nossas premissas, os nossos preconceitos e o quanto que a educação ganhará e dará saltos de qualidade se a gente atingir modelos de educação inclusiva que nos permitam conviver com a diferença. Mas o ponto de partida dessa discussão é essa. Acho muito ruim que se reaja a esse tipo de crítica, falar, então fecha tudo. Ou vocês se contentam com isso que a gente oferece ou então a gente fecha tudo. Bom, isso que eles oferecem está violando a lei. E o fato de violar a lei não significa que a alternativa é fechar tudo. A alternativa é passar a cumprir a lei. E passar a fazer tudo isso que já fez mas de maneira ainda melhor e mais correta. E também, eventualmente, reconhecer que ao descumprir a lei por esse período, esse colégio tem uma dívida com a sociedade brasileira, uma dívida com o Estado. Se usam inadequadamente recursos públicos, portanto, de todos nós, precisa prestar conta. A gente não está fazendo um juízo moral sobre o que fez a escola. A gente está fazendo um juízo de legalidade. Então, é isso que eu queria dizer. O debate precisa ser construtivo, precisa levar em conta argumentos jurídicos muito simples e objetivos. ninguém está aqui querendo condenar de maneira moralista nenhuma prática, mas debater igualdade, educação e correção na aplicação de uma política pública. E, para começar, precisa de mais transparência sobre como esses recursos são utilizados para explicar essa frase do próprio colégio de que possibilita mensalidades reduzidas para alunos não bolsistas. Essa frase é muito importante para começar a conversa. Então, é isso, Freire, desculpa por ter que sair aqui mais cedo. Eu queria deixar um abraço para o senhor e para quem nos está assistindo. Tchau, tchau. Obrigado. Bom trabalho aí fora do Brasil e lute pelo Brasil onde vocês estiverem. Um abraço. Bem, gente, concluindo, vamos fazer nossa oração final. Senhor Deus, nós sabemos, meu querido, que a filantropia. Sabemos, pai querido, que a lei das SEBAS está sendo mal interpretada em várias partes do Brasil. Nós, pai querido, entidades que abrimos o processo contra o porto, o colégio porto, o colégio alemão, porto seguro, nós fizemos isto como um primeiro passo para trazer o porto para diálogo. Pai querido, queremos dizer para toda a sociedade, pai querido, queremos dizer para a comunidade de Paraisópolis que nós chamamos três vezes o colégio porto para a reunião e por três vezes o colégio porto vem na nossa reunião junto com a justiça para tentar encontrar uma solução para o problema e não precisarmos abrir a ação. e o colégio porto não aceitou negociar uma reparação dos seus erros. Ele insistiu em continuar errando. Pai querido, ajude a direção do colégio alemão porto seguro a acertar e parar com apartheid, parar com a discriminação e permitir que ricos possam vir estudar no colégio porto dos pobres e permitir que pobres possam estudar no colégio porto dos ricos. Te pedimos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL para as pessoas que assistirem o replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta para a gente o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro.